Foi encontrada nesta segunda-feira, a adolescente de Chapecó que estava desaparecida desde maio. Geovã Petri está chegando ao vivo conosco. A jovem foi localizada no Rio Grande do Sul e ela estava com quem? Geovã, bom dia, bem-vindo. A todos que nos acompanham aqui no SC Noir, exatamente, esta jovem, ela desapareceu em um domingo, no dia 21 de maio, quando disse à mãe que visitaria uma amiga e acabou sumindo. A partir de então, aqui a delegacia, a D.P. Cami, passou a atuar na investigação e ela foi encontrada nesta segunda-feira em Santana do Livramento, lá na fronteira com o Uruguai, no Rio Grande do Sul, e ela estava em uma kitnet. O homem tentou aplicar um golpe através de PIX há alguns dias e ontem retornou a este supermercado e foi reconhecido por funcionários lá do estabelecimento. A polícia, então, abordou este homem, que mudou a aparência, pintou o cabelo, e este homem de 35 anos relatou à Brigada Militar, lá do Rio Grande do Sul, onde estava a menina. Ela foi encontrada em uma kitnet, de acordo com o relato da própria Brigada Militar, o local era sujo e insalubre. Agora, a Polícia Civil, aqui de Chapecó, com o apoio da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e a Brigada Militar, faz esse trabalho de trazer tanto este homem que foi preso, homem de 35 anos, quanto adolescente de 17 anos, para a continuidade das investigações. A delegada Lysiane Junges deu mais detalhes para a nossa equipe, o repórter William Ricardo, aqui da NDTV Oeste, também do portal ND+, e a gente acompanha agora algumas orientações, ou melhor, algumas informações passadas pela delegada. Nós não temos informação de que eles estivessem utilizando documentação falsa. Eles se apresentavam informalmente, com nomes diferentes, e utilizavam esses nomes para tudo o que faziam. Mas nós não temos informação de que estivessem utilizando documentação falsa. Durante esse período, depois que saíram de Chapecó, tanto a adolescente quanto o autor que nós prendemos, eles tinham cabelo ruivo e estão com o cabelo preto. Era uma característica que chamava mais a atenção da forma como estava quando saíram daqui, e eles trataram de alterar essa característica para dificultar o reconhecimento deles. Durante este tempo, Marta e Lucas, os dois, haviam estado no país vizinho, o Uruguai, e retornaram ao Rio Grande do Sul. Agora, neste momento, a ideia é trazê-los aqui para Chapecó, para continuidade das investigações, e entender se existe uma relação, talvez, com a morte do pai da adolescente, que ocorreu duas semanas antes do desaparecimento dela, e também o homem, ele já tem algumas passagens policiais em outros estados aqui do país. Tratando, pode ser, o aliciamento, mas no decorrer das investigações, o inquérito foi aberto e agora a delegacia aqui de Chapecó vai apurar todos estes detalhes e outras informações conforme o andar da apuração dessas investigações, a gente traz aqui no SCENOAR. Lucas. Pois é, Jeová.